E falando sobre o programa de aquisição de alimentos mencionado pelo presidente, com a sanção de hoje, o governo deve ampliar a cota individual anual que os agricultores podem comercializar para o governo. O PAA é um programa no qual o governo compra produtos direto da agricultura familiar. Esses produtos abastecem universidades, escolas e hospitais. E ontem o governo anunciou uma força tarefa para ampliar essas compras. Educação, saúde, desenvolvimento agrário, assistência social e defesa assinaram o protocolo de expansão do PAA, que estimula a compra de alimentos de pequenos produtores para todas as esferas do governo. Escolas, universidades, hospitais públicos e até as forças armadas serão beneficiadas pelo programa. Atualmente, as compras institucionais do governo federal, estados e municípios somam mais de 20 bilhões de reais em alimentos ao ano. O Brasil quer fornecer alimentos para o PAA e esse é o Brasil real, porque 70% são agricultoras, são mulheres agricultoras. 50% do Nordeste e indígenas, extrativistas, quilombolas, todos estão oferecendo seus produtos para o PAA. Então, esse é um programa de grande importância, porque esses alimentos são depois doados para aquelas populações com insegurança alimentar. Pelo novo acordo, os ministérios se comprometem a comprar 30% dos alimentos utilizados em todos os órgãos diretamente de pequenos agricultores familiares. Outras mudanças também estão previstas, como monitorar os impactos do consumo de alimentos orgânicos e produzidos em pequena escala na saúde dos estudantes. Não é possível pensar o futuro do Brasil sem pensar no forte desenvolvimento da agricultura familiar, porque se quer criança com bucheio, como você falou, com comida de qualidade. Reconhecido como estratégico no cenário internacional de alimentos, o Brasil também planeja ampliar a participação de pequenos produtores nas exportações. Nós temos o Programa Mundial de Alimentos, que compra cerca de 4 bilhões e meio de dólares por ano para situações de guerras, de intempéria, enfim, de atendimento. E o Brasil está fornecendo muito pouquinho, porque pela regra, a ideia de compras que favoreçam agricultores familiares, e não se preenche o requisito no padrão de leite em pó, no padrão de determinados produtos que são adequados para situações como essa. E vou além, é possível parcerias com as SEASAS, é possível parcerias com a rede de comércios distribuidores.